Às vezes a gente comentando sobre relacionamento, assim, em redes sociais, é impressionante o tanto que as pessoas pegam a descrição daquilo, aí reclamam como se estivesse tolindo a liberdade daquela pessoa, mas falou, não tô com uma coleira em você, em última instância, você vai agir como você quiser agir. Só que, por que as pessoas reagem muitas vezes com um emocional, assim, extremamente irritado diante, né, quando elas escutam algumas coisas, né? Porque muitas vezes a gente quer fugir das consequências, né? A gente quer fazer um anestesiamento da nossa consciência moral. O Chesserton falava, o certo é certo, ainda que ninguém eu faça, e o errado é errado, ainda que todos estejamos errados sobre isso, né? E no Ortodoxia, ele faz algumas reflexões sobre a relação de liberdade e limite, né? E ele fala, não existe liberdade sem limites, né? E essa tentativa de total ausência de limites, ela é muito mais uma bizarrice abstrata do que uma reflexão da realidade. Ele fala, olha, até um quadro que é muito bem delimitado pela sua moldura, sendo delimitado pela sua moldura, ele possibilita toda a liberdade dentro daquele quadro, né? E ele fala que as coisas também são marcadas pelos seus próprios limites, né? Ele brinca, você pode libertar um tigre da sua jaula, mas não um tigre das suas listras, né? Liberte a girafa do seu longo pescoço, senão será mais girafa. Não liberte um triângulo dos seus três lados, senão ele não será mais um triângulo. E aí a gente confunde a liberdade com a libertinagem, né? Como se a gente realmente quisesse agir sem as consequências, né? Então é aquela coisa lá, o jovem no ensino médio, você é livre para estudar ou para não estudar, mas você não é livre para não estudar e aprender do mesmo jeito que você aprenderia se você estudasse, né? E isso marca uma série de coisas de maneira muito profunda quando a gente pensa, só que isso irrita, né? É como se a gente quisesse que fosse feita a nossa vontade, né? Aquela questão de, olha, eu queria moldar a realidade, a minha imagem e semelhança, muitas vezes para acomodar ali o meu egoísmo. Isso dói, é mais fácil falar. Mas dentro disso também existe muito aquela questão de saber é diferente de conseguir implementar aquilo. Então a gente tem que conseguir diferenciar essas duas coisas. Porque muitas vezes quando a gente vai refletir sobre, por exemplo, o matrimônio, é algo muito pesado, é muito profundo. E às vezes a gente vai pensar no que e fala, pô, isso é muito difícil. É, mas assim, o fato de ser difícil de aplicar não muda o que aquilo é enquanto essência, enquanto coisa mesmo, né? Então a gente tem que sempre conseguir separar essas duas coisas, né? Porque se a gente sempre reflete na clave, isso sempre entra em coisas morais, etc. A pessoa, ah, queria ver se fosse você naquela circunstância. Tá bom, você não tá apelando para a refutação ser certa ou não, você tá apelando para a minha fraqueza moral. E se eu sou fraco moralmente, não muda o fato de ser certo, só faz com que eu seja errado. Junto com você, né? Não tem nada a ver, exatamente. E potencialmente, já que eu não tô na situação, né? Exato. Então é uma hipótese. E nessa questão de amor enquanto sacrifício, teve uma ideia interessante em torno disso. Eu tava atendendo um rapaz, tava nesse assunto e eu comentei com ele assim, olha, eu aposto que você é mais educado comigo, com a namorada dele, ele tava quase noivando. E eu falei, eu aposto que você é muito mais educado comigo do que com a sua namorada. E eu aposto que você é muito mais educado com a sua namorada do que com a sua mãe. Eu pensei aí. Aí ele falou, pô, é verdade, né? O cara é super educado, olha o tempo que a gente é educado aqui, tal, 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 né? E por que que isso acontece, né? Acontece que no fundo, ele sabe que a mãe dele o ama mais do que a namorada o ama. Nossa, tomei uma red pill bizarra agora. E ele sabe... Eu tô pensando exatamente no... E ele sabe que a namorada dele o ama mais do que eu o amo. E ele sabia que ali no atendimento, já estava há algum tempo ali com ele, ele via que existe um amor da minha parte pra ele, no sentido de querer o bem, assim, uma disposição realmente de estar preocupado com ele. Perfeito. Ele via aquilo, mas ele via que não comparava com a mãe da namorada dele, até porque depois o atendimento acabaria e a vida dele seguiria, normalmente, sem nenhum problema. Ele sofreria um pouco mais, né, se a namorada o largasse e a mãe dele nunca o vai largar. Então por que que a gente age de maneira muito mais agressiva com os nossos pais, muitas vezes aí pros universitários, né, do que com os coleguinhas atléticas, né? Por que que a gente é o crítico, né, no Twitter e a gente abaixa a cabeça pra tomar um trote, né? Pra fazer cada coisa ali, é super, né, chegou perto da atlética, chegou perto do diretor acadêmico. Por que que a gente abaixa a cabeça? Por covardia, né? Porque não é, se a gente for ver realmente, a gente, existe aquela noção, né, de que os jovens são muito críticos, os jovens são muito críticos, né? E você vai ver pra onde que eles são críticos, né? Críticos, nem formulam críticas boas, né, são muito mais ranzinzas, né, e tal, tal, tal. Mas essa, essa criticidade deles são direcionadas pros pais, né, pros professores e pro Estado. Pros pais, porque eles sabem que os pais nunca vão abandoná-los, né, eles nunca faltam com a educação na mesa achando que no outro dia não teria almoço, né, achando que parariam de pagar o Wi-Fi, né, com a gente, o leite com Todd, etc, etc. Sabem da incondicionalidade. É, eles supõem que os professores são maduros e que não deixaram de educá-los, e o Estado é um ente abstrato que, né, aceita qualquer coisa aí que você reclama. Aí você vai, entra num diretório acadêmico, calouros, que estão no ápice do desejo de serem aceitos. Porque calouros só faz calorice, né? Então, assim, você vê aquela, sei lá, o povo, um segura na mão do outro aqui. É o tal do jovem, né? É uma bagunça, né? Preciso citar as coisas que acontecem. É o tal do jovem. O tal do jovem. Então, assim, você vê que, por que que eles são super educados ali no ambiente universitário? Porque eles sabem que ninguém ali ama, né? Tá todo mundo querendo ali a liga universitária, a entidade universitária que gosta dele, porque sabe que eles não suportam 10% do que a mãe dele suporta dele. E como a gente sabe que os nossos pais, nosso marido, nossa esposa, etc, nos amam muito mais, a gente pode ser muito mais covarde. Então, a gente pode abusar porque a gente sabe que a régua é alta e a gente aprende. A gente falou, hum, com a minha esposa eu posso fazer até aqui que ela aguenta. Com a minha mãe eu posso fazer até aqui que ela aguenta. E a namorada dele não era ainda esposa. Então, ele tinha uma noção da transitoriedade daquela coisa, né? Então, assim... Eu já fazia menos do que... Do que com a mãe mesmo, assim, né? Porque a mãe ali, pô, nunca vai deixar de ser mãe. Sim, óbvio. Então, assim, isso cabe muito a gente olhar a nossa covardia. Porque o certo ordenado seria a gente dedicar mais amor pra quem a gente ama mais e pra quem nos ama mais. Então, o ordenado é a gente ter um nível de paciência, de carinho, de gentileza com os nossos pais maiores do que com a nossa namorada. Quando vira esposa, ele se torna sua carne e acaba sendo uma prioridade ainda maior do que os seus pais, né? Pra você pensar, seu pai deixar de passar a focar mais na mãe dele do que na esposa, né? Tem algo estranho ali, né? Mas isso é algo subconsciente, assim, porque eu vejo muito como senso comum. Eu consigo olhar pra mim, assim, e eu me enxergo também dentro desse... Não, isso que eu tô falando não é só de leitura, não. É eu vendo a minha miséria mesmo, entendeu? Sim, sim. Assim, eu lembro da minha mãe ali, quando eu tava no ensino médio, meu filho, você é insuportável. Mas as pessoas não falavam aquilo. Porque eu era educado fora. Meus pais me educaram muito bem. É porque eu era ruim, colérico, e soltava ali as coisas mais pra cima dele. Mas se for pra dar uma resposta simples, pecado original. É uma desordem ontológica. Nossa inteligência tem dificuldade de buscar a verdade, a nossa vontade tem dificuldade de buscar o bem e se inclina pro mal. Os nossos sentidos também são muitas vezes capazes de querer coisas que a gente sabe que não necessariamente são boas. Então, assim, não é subconsciente. É a nossa miséria mesmo. Entendeu? Então, uma recomendação, assim, pra quem vê que falta uma profunda... Que tem uma profunda falta de respeito com os pais. Vai dar um beijo boa noite, vai pedir desculpa, né? Isso... E a gente sabe que isso é tão bom, e o Álvaro fala que a verdade toca. Isso é impressionante. Uma vez eu tava entendendo um rapaz, problema lá com a mãe, falando da mãe, falando da mãe. E olha, às vezes, né, tem mães que são muito difíceis, né? Mas, muitas vezes, é o filho que é difícil mesmo, né? E ele tava falando e eu falei... Eu tava pensando assim o tempo todo, coitada da sua mãe. Meu Deus, cara, você é muito chato. Aí, depois a gente tava conversando, eu falei, cara, tem uma regra de sinceridade, né? Eu falei, olha, vou te falar uma coisa. De verdade, para pensar, eu falei do ponto de vista da mãe dele, ele falou... Eu falei, cara, você não vê o tanto que você é chato nisso? Olha a sua mãe, coitada. Você tá lá achando que você é pai dela. O tanto que ela te cuida, olha aí, você paga suas contas, pede desculpa pra ela. E a pessoa vai lá e pede desculpa, você vê o coração dilatando, aquilo tem uma doçura, tem quase que um cheiro bom, né? Então, assim, em relação a um pai e mãe, deem um beijo, boa noite, sejam gentis, você tá com a namorada, com a esposa, com o marido aí, sendo... Tente com o ato de serviço, é a transição do amor como gozo pro amor como tarefa, né? Assim, eu vou servir, eu vou servir, eu vou servir. É o que diz o pacote de pão, né? Servimos bem para servir sempre. Exato. Teria que ser essa a lei, a norma das pessoas, né? Tirar essa postura egocentrada e olhar mais pro outro. É essa, eu vejo que é essa a grande dificuldade do homem moderno.